Verde, amarelo, azul, vermelho Abre o fio de 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 f Verde, amarelo, azul, vermelho São as cores do trevo Uma sombrinha bonita Pequena e colorida Por onde passa ela encanta Por onde passa ela agita Rebolina, sombrinha de frego Chegou para brincar Ela quer frevo, 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 frevo Por onde passar? Rebolina, sombrinha de frego Chegou para brincar Ela quer frevo, 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 frevo Por onde passar?